Saravá nosso pai Oxalá! Saravá! Rei de todos tejeiros! Saravá! Oxalá Beú! Eu vi brilhar Eu vi brilhar Na noite onde eu vi brilhar Eu vi brilhar Eu vi brilhar Na noite onde eu vi brilhar E Sem Luz E um Estrela Nós te vejo a chamar E uma Luz E uma Luz E um Estrela Nós te vejo a chamar Ele vem, ele vem, voa lei, voa lei, já tem paz e amor aqui no mundo, além. Ele vem, ele vem, voa lei, voa lei, já tem paz e amor aqui no mundo, além. Ele vem, eu vi brilhar, vi brilhar, a noite hoje eu vi, eu vi brilhar, eu vi brilhar. A noite hoje eu vi brilhar, 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 eu vi bril Ele vem, ele vem, do além, do além, pra ver paz e amor aqui no mundo, mas vem. Ele vem, ele vem, do além, ele vai aos calais, 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 ele